Por que a tenente de vinte? Novamente, a neve cai na social site. Muitas coisas aconteceram esse ano, não é? Quando eu recebi a insígnia de tenente, quase pude vê-lo sorrindo docemente perante minha surpresa. Surpresa causada pela responsabilidade de ocupar seu lugar, caindo-no. Mas por isso decidi, eu não lamentarei mais sua partida. Em vez disso, faço um juramento. Pela fria neve sobre meus pés e pela doce neve que habita em minha alma, juro que oferecerei uma dança digna do coração que deixou comigo. Dança. Sou Deno Shirayuki. Primeira dança. Esquecerá! Vamos lá! Aplausos